Vote, 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 Con força, a Camusteta A modo de você está forte A voz da casa você está forte A voz da casa você está forte Já não passou até já assistiu uma Net Creep Mas já estava sem roupa e nem conheceu Eu já tava sem roupa e nem como eu sou os gêmeos Toma índia, sapatinha, Toma índia, sapatinha Depois da meia noite você tá na sua pica Toma índia, sapatinha, Toma índia, sapatinha Depois da meia noite você tá na sua pica Vá-te, 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 vá-te Com força, a trabosteta forte Emítem você tá na sua pica Fecha uns cahiusu, vá-te, 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 vá-te Com força, a trabosteta forte Com força, a trabosteta forte Com força, a trabosteta forte Te amam da sua caso a passe de um palete Já matou sua casa, já passou de uma pés de pico Mas já tava sem roupa e nem começou o pico Mas já tava sem roupa e nem começou o cego Toma índia, sapatinha, toma índia, papatinha Depois da meia noite você tá na sua pica Toma índia, sapatinha, toma índia, papatinha Depois da meia noite você tá na sua pica Eu não meia noite você tá na sua pica